Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Chegou um pedidinho aqui, um pedido bem pequenininho mesmo, uma sacolinha da Boticário, tá bom? Só tem dois produtos de uma cliente, tá bom? Aí veio aqui a revista do revendedor, a revistinha, e veio a do cliente, duas, né? Que a Boticário disponibiliza pra gente, tá bom? Aí aqui, ó, né, veio tudo lacrado, a sacolinha, e eu vou estar conferindo aqui, né, mostrando pra vocês. Ó, abri, esse pedido deu duzentos e pouquinho, porque foi um produto que a cliente pegou, os dois produtos ela pegou no valor normal, tá? Aqui tá a minha nota, o meu boleto. Aí veio duas sacolinhas, ó, sacolinha diferente, né, porque... Isso daqui eu nunca tinha visto. Então, os dois produtos que veio, foi esses dois aqui, ó. O Florata Rose, né, e o Florata Flores Secretas, que ela pediu. E aí veio de brinde pra mim, que eu fiquei surpresa, quando eu fui colocar o pedido, que entrou no carrinho. Ó, sacolinha vazia. Eu fiquei até surpresa, foi esse batom aqui da Intenso, um batom cremoso, na cor cento e vinte. Eu fiquei muito surpresa quando entrou, porque eu não sei porquê que eu ganhei, mas enfim. Eu acho que ele é da linha, não sei se é da linha, da embalagem nova. Ó, nossa, que diferente. Nossa, ele é bem diferente. Eu achei a embalagem bem esquisita. Vem conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa embalagem aqui, mas eu achei bem diferente, estranha, né? Diferente, estranho. Ah, ele é uma cor bem bonita. Olha a cor dele. É tipo marronzinho, e eu gosto de batom marrom. Ah, não sei ainda o que eu vou fazer. Não sei se eu deixo pra brinde, se eu vendo, ou se eu fico premendo, tá bom? Então é isso, gente, que eu vim mostrar pra vocês. E eu tenho caixa da Natura pra chegar. Tô esperando caixa da Natura que vai chegar. Eu acho que tem duas caixas. Aí depois eu vou gravar e mostrar pra vocês também, tá bom? Então, um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.